E olha, tá gravada essa partida Jogando com o lodote do chão, com aquilo de sem bala Ah, mas aquela aquilo de sem bala do chão era top Você gostava daquilo? Ela era perfeita pra jogar Lógico, perfeita pra jogar aquela lá Aham, ela não tem recuo nenhum, aquela arma Duas vitórias já hoje, hein Minha também E olha pra você ver, tava no meu servidor Com a internet que vocês falam que é a melhor E eu caí, hein, vai vendo, vai vendo Mas aí é o jogo que não ajuda também, né Ah, então é impossível Caralho de barulheira, velho Você também não, né Não escuta nada, velho, escuta nada Também não escutei nada, só vi um monte de cheira alta aqui Marcando coordenadas no ponto A vitória conta pra você também, nesse caso não, né Não, eu caí, é Não, conta não, conta não Não dá nada não, né Esse aqui tá morto Caralho, caralho Caralho, tá um barulheiro do caramba aí, velho Na vida, um tiro, um tiro, um tiro De você, parça, o cara não, o cara morreu Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O cara tá morrendo no paraquedas porque o jogo teve piedade dele Encontrei um pugil de zaga Eita caceta Mano, você deu um tiro de cara ali Giro Ah não, é isso Mano, dá para a gente pegar um velho daqui, ó Eu acho Olha lá, ó Matei Matei Mano, tem um no chão ali Ah, quem tá com a fumaça, velho Inimigo ardido Ganada lançada Já era, já era Boa, time Boa, buddy Só que sobrou uma arma para mim agora, pelo menos, velho Uma arma, uma placa aqui, que nem arma não tem ainda, hein Uma M16 que o Bro marcou para mim ali, que... Olha, a M16 é roubadinha, tá? Mesmo no comecinho assim, ela é boa Acho que a gente dominou a militária Olha a caixa de placa aqui, ó Caraca, o negócio do Bro tá... Pega aqui, Matei Pega aqui, Matei Tô indo, tô indo Por que esse negócio tá alto, Bro? A gente tá escutando o seu retorno Tô bastando Não tem retorno Eu não tô escutando o retorno, não Eu tô do retorno do Bro também Não, eu tô do retorno Eu tô escutando, tipo assim, ele atirando lá e dando volume no home tira da televisão, parece, tá ligado? Entendi, entendi Como se o seu não estivesse saindo pelo fone, né? Exatamente, exatamente, é isso aí Agora diminuiu Agora acabou, agora acabou, agora acabou Pensa que no começo eu jogava com o som saindo pela TV Aqui, Matei, estamos aqui, ó Peguei sua arma aqui, estamos aqui, ó Que arma, velho? Não, bota, velho Aquela grana é enorme É de um calibre aqui Ó, tem um carrozinho aí, ó Compraram lá na novinha do belisco, hein Alguém precisando de você? Tem algo da caçada em atividade, acaba com isso Carrinho pegando o helicóptero ali atrás ali, ó A gente foi lá do belisco, compara mais um lá Tem um carrinho atrás de nós no helicóptero militar, beleza? O que você quer que eu compro? Nada O que vocês querem ir? 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 Vamo na caçada Eles tão lá em cima do buraco quente Deixa eu achar munição aqui, que eu não tinha arma, velho Pode ir andando, que eu posso gostar isso Tá Nathan Oi Tô cá atrás da gente chegando munição Vazuca lá, ó Beleza Deixa aí que eu vou pegar Tem caixa aqui ainda, velho Olha, olha Vai pegar aquela caixa Eu achei uma caixa de placa e tem outra aqui E eu que achei um mochilão aqui Eu peguei cinco placa aqui, ó Também Também achei, ó Eu tô full aqui de coisa Não preciso de um cheiro não Ah, eles tão trocando tiro lá em cima, hein Cadê? O Matheus é o azul Tô aqui, ó Compre um bante ali, ó Pô, tinha a gente nas costas, hein Cuidado, hein A gente foi logo pro cara pra assistir o Matheus Não, não, não Pegou a munição aqui, Nathan Lá no helicóptero Peguei Ó, tem mais um aqui, ó Recom chegando Vanty entrando na A.O. Vamo pegar um carrinho Os caras já tão lá na derega Já Olha, não tem carrinho aqui? Atrás, ó Tinha na direita ali Onde que, onde que o Bron tá indo Mas não é mó, ouvir, ó Mas não é mó, ouvir, ó Avizão, ponte tem combustível RPB pra reabastecer Já deve matar caçada Encontrei Encontrei um veículo leve Encontrei um veículo leve Alvo identificado Alvo identificado Carinha da loja aí, é Sentiu de azul lá dentro Sentiu de azul lá dentro Entrou Vindo por aqui Esquece isso que eu disse Vindo por aqui Pegar a delega Pegar a delega Vamo, vamo, vamo Problema é se tiver um deles lá dentro parado Aí vai ser grave Tinha Eles entraram lá pra tudo pra casa agora Tá tudo ali, ó Lá, ó Comprado mais um lá, ó É Ele vai vir rasgando, mano Vou marcar esse PQD aí Tô abrindo mais direito aqui, tá, rapaziada? Tô abrindo mais Aqui eles aqui, ó Aqui, ó Desceram É, eles iam desceram Tô abrindo mais Tá bom Pegaram aqui na esquerda aqui Um monte de gente aqui Ele jogou de copo em alguém aqui Lá em cima Eita, ó Aqui na esquerda aqui, ó Jogaram de copo em baixo Os caras aqui, ó Eles estão aí, pô Algo em movimento Derrubou, vindo? Derrubou, né? Rapaziada, sai daí, sniper lá do outro lado Sai daí, sai daí Sai daí Ó, sniper lá, ó Tem surge Tem surge de novo Derrubei, derrubei Outro sniper Outro sniper Outro sniper Outro sniper lá, velho Outro sniper lá, velho Tem mais sniper lá, velho Tem mais sniper lá, velho Não sei Quer ver uma snipada Não tá vendo Não tá vendo Achei, achei, achei Tá lá dentro, ó A janelinha lá Tá lá Tá correndo aqui, ó Tá correndo aqui, ó Tá correndo aqui, ó Tá correndo aqui, ó Tem carro descendo, mano Ó, tem cara aqui em cima, mano Tá correndo, eu acho que o ponto Carinho na delega Dropo aí, hein Carinho na delega Helicóptero Vamos focar no cara da delega, velho Tchau Vamos, ó É, o sniper, ele tá dentro do galpão lá Pô, tem um cara em cima do morro lá em cima Tem um cara em cima do morro lá em cima, lá, ó Ó, o sniper tá lá no pingue verde Na janela Exatamente Ó, o da delega saiu pela direita, eu acho É, saiu lá Posso demarcar, velho Ô, grunge nós vamos Olha lá, Vini, ó Olha lá, Vini, ó Derrubei Morrou Tem outro lá, tem outro lá Tem outro lá, tem outro, tem outro Tem outro Derrubei aqui, ó Eu vi, tô vendo, tá aí da pedra Confirmado, né, abaixo Tem mais um lá Tem mais um lá Mas tem cara daqui atirando neles, Vini, ó Presta atenção Tem cara daqui da caixa que atirando neles, tá Sim, sim, eu vi Derrubaram ele Não, derrubaram Tá lá Eu não tô Não consigo ver ele daqui, mano Só se ele for pro lado Morou Mais que os caras da esquerda Ó, os caras tão aqui, ó Correu, parque Subiu Vou tentar flagrinha por cima aqui, velho Pera aí Ô, leite branco Vamos por cima aqui Tentando por cima Vou tentar por cima Tem cara... Não aberto ali atirando neles, velho No pingue verde tinha um cara sem... Sem coisa, velho Tem no Davo que atiraram nele Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó Patrulha inimiga Desceu Vai pegar a casa Movimentação Ele demora um pouquinho mais Eles tão correndo lá embaixo, lá Ah, o cara atrás de mim aqui, velho Que? Viu? Não, aonde? Aí, ó Ó o cara aí, velho Aqui, ó Não, que mentira, velho Os caras correram pra lá, ó O cara tava aberto, velho Você viu? Tive branco Tem um cara dentro dessa casa aí, Nathan Aqui tem... A gente tem casa Um munição de sniper aí Alguém? Togando? Eu tenho um pouquinho Que é só Tomei, tomei de naipada Lá da frente É de lado onde tá atirado? Foi lá da frente Foi lá da frente Foi lá da frente Foi lá da frente Fogo iminente Fogo iminente Fogo iminente Fica vivo, hein? Fogo iminente Fica, velho Dropei ela Não consegui marcar, vim Tá que sentindo caixa Ping vim aqui mesmo É drope 16, mano Ping vim aqui mesmo, tá vim Ping vim aqui mesmo, tá vim Foi seu, cachorro Ping vim aqui de lá, tá vim Eu ouvi, eu ouvi Ó o cara aqui, velho Tinha um cara aqui, ó Na caixa tinha um cara, velho Matei ele, Mateus Deu que preliminar que tem cara Então eu tenho... e o cara dentro da casa? Deu que preliminar Não, esse me matou Matou eu e o bro O que tava dentro da casa? Ué, de sniper Tem um loot vim? O cara tá ali ainda, eles vão querer voltar Calma aí Eu peço vocês aqui Calma, meu loot não dá pra cá Calma, meu loot não dá pra cá Patrulha inimiga Tem loot que... Como é que vocês mataram alguém? Na caixa, na caixa, na caixa aqui bro Não, não veio, não, não veio não Achei que ele ia na caixa, não veio não Dentro da casa, dentro da casa Dentro da casa Cadê o sniper? Sim, foi ele que derrubou Foi ele que derrubou Foi ele que matou eu e matou eu Onde tem loot? Aqui é um cara lá no belíssimo, Matheus Tá mirando, tá mirando Não Só lá embaixo, Matheus Só lá embaixo, Matheus Olha lá, são dois Tu disse que te derrubaram Tem um mais pra baixo Tem um mais pra baixo É Aí, aí, aí Aqui é o teu cover Aqui é o teu cover Aqui é o teu cover Pode vir, pode vir Eu vou, eu vou Só que beita Só que beita Eu dirijo Eles tão ali, ó Esquece isso que eu disse Tem gás chegando Quer pegar o carro? Sai daqui Quer pegar o carro? Sai daqui Atrás aqui, ó Aqui, Matheus Tem dois ali, ó Casa amarela Meteu o pé Veículo inimigo Olha que mentira, velho Olha que mentira, velho Olha que mentira, velho A parte de carro aí do cara não mata ele não Olha o Elio, olha o Elio Quer voltar pra militar Era melhor, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos voltar, tá ruim aqui, velho Os cara do Elio tá morto Boa Ele caiu perto do chão Ele vai levar Confirmaram abaixo Cara, eu passei de carro dentro do cara Eu não matei, velho Tem gente no militar, hein Tem Pode quebrar no militar também Aliás, você tá precisando de shield? Eu não tenho nada Eu tenho um pouco com bala de sniper Eu tenho 16 balas de neve aqui ó, aqui ó, quebrou. Alto calibre ali. Valeu. Não tem mais nada, eu tô com a M4. Vou fazer um buraco aqui. Vou ver pra aquela outra. Você não tem plaquinha pra dropar aí não, véi? Vocês três aí? Tem, aqui ó, tô, 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 tô. Eu não tenho plaquinha pra dropar não. Vai pegar aquela pisagem. Tá, acho que entende isso. Aqui embaixo não tem mais nada, hein. Mano, tem um cara ali, ó. O de branco. Caiu. Tem cara mais pra direita. Tem cara mais pra direita. Tem cara mais pra direita. Ele caiu. Tem cara mais pra direita. Tem cara mais pra direita. Ele caiu. E tem cara dentro da casa amarela também. Véi, lembra isso que só você... Eu não tenho arma não, hein. Nem eu. O cara vai indo salvar ele, viu. O cara vai indo salvar ele, viu. Deixa não, ó. Olha lá, ele vai descer, ó. Contato inimigo! Entrou pra casa. Entrou pra casa. Tem um ali, ó. Silvio azul? Silvio azul, vi. Eu não tô vendo, não tô vendo. Tem árvore na minha frente. Matheus, só aqui, ó. Pega aqui, ó. Baixa confirmada. Dentro da casa tem dois caras. Um tá no chão. Pegou reais da munição ali, tô cheio de munição, já vi. Peguei. Ó, um tá no chão dentro da casa, que eu acabei de derrubar e tem um em pé. Quer avançar lá? Sabe, eu não posso... Ó. Eu não posso... Eu não posso rushar. Certo? Eu vou ficar de longe dando supressão. Então, eu também. Somos dois. Ó. Só somos três. Não, só somos três. Esquece isso. Tem arma, eu tenho. E agora? Toma aqui, Natan. 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 F.A. Derrubei aqui dentro, ó. Derrubei aqui, ó. Derrubei aqui, ó. Na casinha. Eu vou rushar nessa porra, velho. Foda-se. Na casinha aqui, tem um derrubado. Foi saqueado. Os 2x chegaram primeiro. O cara foi levantar ele lá dentro. Tem um carro que ele levantou nele. Boa. Derrubou o outro. Boa. Derrubei o outro que foi. Boa. É isso, time. Ah, não, mano. Vim, vim, vim. Por favor, vim. Não, 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 não. Eu tô sem arma pra longe, o chato. Tudo bom. Ah, mano. Não, velho. Matei, matei, matei. Matei, matei. O seu aliado entrou no lugar. Sobreviver vai garantir remobilização. Mano, vou pegar a arma de saque, ó. Espera aí. Quer essa arma de volta, vim? Vou pegar essa arma de volta. Vou pegar a grau aqui, ó. Pegar a arma aí, né? Caraca, barulho. Cá chegando. Lava zona segura localizada. Pegou aí, vim. Que arma é esse que eu tô com ela na mão aqui? Nossa, tá... Tá bugando grande aqui, hein. Aqui, vim, ó. Ó, grau aqui, ó. Não, já era, já era, já era, já era. Peguei a minha de volta. Ah, galil aqui, tá doido? Que era galil, velho. Tô de volta, mano. Mano, foi mal, velho. Não deu pra finalizar ele, mano. Tava sem... Só de sniper, só, mano. Eu escutei ele, mano. Mas quando eu virei, ele já tava... Cravado em mim, já. Ó, tem a coronha descendo aí. Ó, coronha. Tem descendo... Nathan, Nathan, você... Assassino Dodge. Não tem bazuca. Mas você tem assalte. Eu assaltei ele aqui mesmo, tá? Já se movendo, né? E aí, subi pra cá, é grave? Só. Bora. Agora de volta no jogo, vambora. Aí ele tá subindo na militar, hein. Agora de volta no jogo, vambora. Ó, ele. Ó, ele. Ó, ele. Ó, ele. Ó, ele. Mano, ele tá preso. Caminhado, vamo grifar o L. Calma que ele vai descer. Nossa senhora! Já era. Ele já tá acompanhando a sua posição. Peguei a kill, véi. Ele pulou, mas explodiu com ele. Sabe quem é esse cara, Matheus? Sabe quem é esse cara que você acabou de matar? Não. Aquele sniper que derrubou você e o Nathan naquela hora. Eu e o... Eu e o brother. Nathan, você tá looteando. Loote até agora, Nathan? Ó, vamo ficar por aqui mesmo, ó. Vamo ficar por aqui mesmo, ó. Vamo subir aqui pro high ground. Ah, beleza. É, o problema é que a gente vai ficar no aberto, né? Por causa da safe. Então, mas... É, então. Mas aqui a gente pega pelo menos as costas. Já vai sentido pra safe, já. Essa M4 aqui tá boa demais, hein. Cusca da ave maria. Ô, louco. Você não quis dar um set que tava ali, não? Eu peguei ela. Eu tô com a M4, tá mais que 10. Um set aqui dentro. Um set cheirosinho ali. Ô, por que que a gente tá escutando o volume do bro? Ah, não sei, véi. Esse jogo, cê não sabe o que é bugar? É que eu abri o vídeo. Um cara tretando na militar e tretando forte. Tô sendo caçado, hein. Lembra-se disso. Esquenta a cabeça, não. Deixa eu vir. Aí, cara. Meu gás. Quem tá com máscara aí? Eu não tenho, não. Eu tô. Eu tô com máscara. Eu peguei do cara que nós matou ali na frente. Ó, se nós correr ali na lojinha ali, dá pra todo mundo comprar selfie, hein. Não acha arriscado, não, Vini? Aquela lojinha no abelisco, não? Ah, não vai ter que ir pra lá de um jeito ou de outro na próxima safe, eu acho. Cá chegando. Cê. Vambora. Vambora. Vamos abrir direita aqui, né? Pegar por lá, né? É. E os caras que estão na militar, eles vão continuar lá, até... Tem uma coroinha vindo lá de baixo, do lado sentindo caixa. Ó, na nossa caixa caiu a nossa, mas... Duas. Duas. Passaram a nossa caçada. Acabar essa, Matheus. Eu vou abaixar o limite de áudio mais um pouco. Foi mal, mano. Não, não. Tô de boa, bro. Tipo assim, só tô sem entender por que que acontece isso. Porque... Porque se o volume do jogo tá no fone, tá ligado? Bastante grana aqui. Eu podia comprar uma caixa, né, velho? Eu tô sem nada, tipo... Então, compra a caixa. É um PQD lá, ó. Ó, PQD ali, Vini, ó. PQSnipe. PQSnipe. Ó, bro. Cê precisa de missão de Snipe, tá aqui, ó. Obrigado, mano. Tá aqui a caixa já, ó. Tá aqui já. Pegar alerta. Nossa, tanto de gente da militar. Não, olha o tanto de gente da militar, velho. Olha a quantidade de gente da militar, velho. Olha a quantidade de gente da militar, velho. Tá louco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Ô, vamos marcar qual cara? Do lado de cá, né? Do lado de cá, né? Esse subindo, esse daqui subindo, né? Onde estava os cara? Eu não vi. Tá lá subindo. Ó, 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 ó. Ali, ó. Ó, vou em movimento. Ó, vou em movimento. Essa bazuca é minha, meu. Acho que eles vão ir na caixa. A caixa deve ser deles, mano. Na caixa, tem na caixa, tem na caixa, tem na caixa. A islaque, cara. Nada tá tomando lá de baixo já. Caraca. Ô, tô marcando militar aqui. Tô passando um. Caiu um. Tô marcando militar aqui, hein? Tô marcando militar aqui, hein? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Calma aí, calma aí, calma aí. Cuidado aí, mano. Tô indo, bro. Tô marcando militar, hein? Tô marcando militar, hein? Aqui, eu tava avançando. Tô indo, tô indo, tô vendo. Tô indo, tô indo. Ah, tem cara na frente. Calma. Aqui, bro. Ah, caramba, bro. Tá meadinhozinho. Tem dois, bro. Tem dois. Tá passando placa. Passou placa. Passou placa. Tem dois em cima, bro. Tá de esquerda, de esquerda, bro. Ah, mas não carrega, velho. É possível que esse cara não ia morrer, mano. Boa, peguei. Eu tinha arranhado cada placa desse cara. Eu tinha arranhado cada placa desse cara. Tem mais um aqui, ó. Amor. Evapoei o cara. Caralho, mano. O cara é muito bom, mano. Você é louco. Tem máscara no meu... É dois só, hein, mano. Pelo amor de Deus. Ó, tem máscara no meu loot ali, Vini. Lá no meu loot ali que tem máscara. Ele pulou debaixo. A gente já sabe, né? Aí, ó. Tá vindo tudo debaixo. Tá vindo tudo debaixo, os cara. Resta da roda. Caiu um pqd ali agora. Caiu um pqd ali agora. Caiu um pqd ali agora. Tem colete, esse que eu marquei. Caraca, Vini. Que mentira. Você viu? Tem gás chegando. Fica muito no gás, não, Vini. Que essa máscara bug. Fala a gente perder essa desgraça. Faziada, vamo pegar a posição já. Que os cara vão ter que sair tudo dali. Da militar ali. Tem um sniper lá. Cuidado, hein. No azul tem um cara, hein, velho. Rasguei muito ele, velho. Ele foi pra trás do muro ali. Ele tava flanqueando pra direita. Cuidado. Vindo por aqui. Cancela isso. Esquece. Onde? Lá na militar lá. Vindo por aqui. Ele tá sniper. Correu pra trás do muro. Aqui vi, aqui vi. Vindo por aqui. Aqui, já vi. Que mentira. Tem shield. Que mentira. Tem shield de novo. Boa. Só tem mais um. Eita. Acabou lá. Tá aqui, ó. Tá atrás daqui, ó. Galera. Aquela charge. Acabou. É nóis. Boa. 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 Boa, time. Ganhando duas seguidas, hein. Ganhando duas seguidas, hein. Ganhando duas seguidas, hein. Boa, boa. E aí, esses últimos seis matais estão no túmulo com escórdia, com escórdia da fora. Conseguido, hein? Eu buguei com a máscara, vela. Ela ficou com a máscara. Ela bateu com a máscara. Aí, ô. Ouvindo como um bichão doidão. É o Shark, bro. Olha ali, o Braba. Salvou, né, Lil? Porra. Oito kills. Tá ótimo. Oito. 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 Quatro. Três. Dezesseis. Vinte. Vinte. Três. Tá ótimo. Oito. Quatro. Gostou? Tô bom. Valeu, galera. Até mais. Até mais. Domingo rendeu pra você, Nathan. É... Valeu, valeu, valeu.